Nós falamos aqui com o Gentil Oliveira, que é vereador da Câmara Municipal de Caxias. Hoje, pela primeira vez desde o início da pandemia, a gente tem uma vacina voltada para a população, para um público acima de 90 anos. Não é para a totalidade, mas é um primeiro passo. O senhor acha relevante esse passo importante aqui? É de grande importância, né? Esse início, apesar de nós sabermos que devemos empresar pela saúde, mas nesse momento agora é o momento de darmos prioridade aos idosos. Vamos cuidar dos nossos idosos. E com certeza vai chegar o momento onde essa vacina vai ser direcionada a toda a população. Mas tudo de forma gradativa. Mas já é motivo de muita alegria para a população. Principalmente para a população de Caxias, que tem um compromisso do prefeito Flávio Gentil, juntamente com a Secretaria de Saúde, para que possa estar, com compromisso e competência, estar trazendo a vacina às pessoas de maior idade. E é motivo de alegria para nós. Vereador, eu tenho acompanhado também que o senhor tem feito visitas às unidades básicas. E isso demonstra também um trabalho que a Câmara vem fazendo de maneira a escutar também a população. Eu sempre digo que o maior êxito de um político é estar dialogando e ouvindo a população. Pois, a partir do momento que eu estou lá visitando, conversando, eu estou sabendo realmente quais são os anseios, quais são as necessidades. Para que assim, como parlamentar, eu possa estar lutando e reivindicando para que possamos estar trazendo o que há de melhor para a população. E também contribuindo com os nossos secretários e também com o prefeito Flávio Gentil, para que a saúde de Caxias possa ser cada vez mais a saúde que a gente quer. Ok, muito obrigado. Obrigado.